Olá, sejam muito bem-vindos a Falado lá no meu Instagram, mesmo nome aqui do YouTube. Eu ia fazer um vídeo sobre um país que eu morei e agora que eu estou com o canal, eu resolvi fazer. Não tenho muitos filmes, eu tenho fotos. Eu acho que mesmo assim vai ficar legal. São Tomé e Príncipe é um país insular localizado no Golfo da Guiné, na costa ocidental ou oeste da África Central. Composto de duas ilhas principais, a ilha de São Tomé e a ilha do Príncipe. Sendo que São Tomé é maior, além de ser a capital do país. Essas duas ilhas ficam distantes uma da outra, cerca de 140 quilômetros. E da costa da África, 250 quilômetros de São Tomé e 220 quilômetros do Príncipe. As ilhas de São Tomé e Príncipe foram descobertas em 1470 pelos portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. Até então eram desabitadas. A partir daí, Portugal foi gradativamente colonizando as ilhas. Portanto, é hoje uma ex-colônia portuguesa. A língua oficial é o português. Mas existem vários dialetos lá, dialetos africanos também. E a religião oficial é o catolicismo. A independência aconteceu em 1975, dita como uma independência pacífica. Sua população hoje é em torno de 205 mil habitantes. Sendo que a maioria fica na ilha de São Tomé. Tá difícil, tá até descensão, mas não tem vento. Nossa! Isso aqui eu já tô segurando. Eu tô quase indo, imagina o que é. Dentro de casa, ficou completamente escuro. Então é isso aí. Mais uma, mais uma tempestade. Fechar a casa. Tchau, tchau! A ida para São Tomé, partindo do Brasil, se dá de duas formas. Por Portugal ou por Angola. Eu vou falar aqui de um livro muito legal. Que todo mundo que vai para o São Tomé ler. Esse livro chama-se Equador. É um romance, uma história fictícia. Porém, todo o fundo é real. Ou seja, as roças, chamam de roças, são as fazendas. As fazendas grandes lá, de café, de cacau. Eram chamadas de roças. Então, as roças... Todo o fundo político do livro é real. Inclusive, o autor, ele descreve assim, direitinho. Ele foi lá, fez um estudo grande da ilha. E ele descreve assim, fidedignamente, cada praia, cada lugar da ilha. E é uma história muito interessante. O livro é bom, ele te pega pra caramba. É de Miguel Souza Tavares. Então, eu indico. É um livro muito bom. Você vai conhecer um pouco de São Tomé e se você tiver interesse altamente.